Música Música Já tenho papel e pinta que nem tenho a currar Já tenho papel e pinta que nem tenho a currar Olhe ao ai para escrever ao refinaria Olhe ao ai que trago no coração Olhe ao ai para escrever ao acidente Olhe ao ai que trago no coração Música Porém o decineiro é casado É casado e tem mulheres O decineiro é casado É casado e tem mulheres Olhe ao ai que trago no coração Olhe ao ai que trago no coração Olhe ao ai quantas vezes eu quiser Olhe ao ai que trago no coração Olhe ao ai quantas vezes eu quiser Música Música Regineiro é engraçado Engraçado no falare Regineiro é engraçado Olhe ao ai que trago no coração 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 Já tenho papel e tinta, caneta e mato no rão Já tenho papel e tinta, caneta e mato no rão Oi, 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 vou escrever ao Rezinadino Oi, 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 que trago no coração Oi, oi, vou escrever ao Rezinadino Oi, 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 que trago no coração Oi, 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 oi Tá em sombras misteriosas Perrutem valóis e estrelas Se o meu sangue não me engana, vou enganar a fantasia A vermos dia a viana, ao meu amor de algum dia A vermos dia a viana, ao meu amor de algum dia A vermos dia a viana, ao meu sangue não me engana E a vermos dia a viana Partando-se a flor ao peito, o amor é como erro Quem passa perde de jeito, e morre todo o peito Se o meu sangue não me engana, vou enganar a fantasia A vermos dia a viana, ao meu amor de algum dia A vermos dia a viana, ao meu sangue não me engana A vermos dia a viana A vermos dia a viana, ao meu sangue não me engana A vermos dia a viana, ao meu amor de algum dia A vermos dia a viana, ao meu amor de algum dia A vermos dia a viana A vermos dia a viana, ao meu sangue não me engana A vermos dia a viana, ao meu amor de algum dia A vermos dia a viana, ao meu amor de algum dia A vermos dia a viana A vermos dia a viana, ao meu sangue não me engana A vermos dia a viana A vermos dia a viana A vermos dia a viana